A Henrique Guimarães, advogado associado, é uma empresa jurídica, escritora de advocacia, que se destaca no cenário baiano e nacional pelo seu absoluto compromisso com cada um cliente, atuando na área da advocacia empresarial, nas áreas tributárias, civil, consumidor, trabalhista, empresarial, de modo geral, e também na área de clientes, pessoas físicas, na área imobiliária, consumidor, bancária, enfim, se destaca pelo fato de ter um compromisso absoluto com a satisfação e com o resultado de cada causa, com cada cliente, a atenção absoluta, e isso é o resultado do nosso sucesso, tratar cada cliente como único e especial. A importância de ver reconhecido um trabalho e dedicação diária, diuturna, em cada trabalho que elaboramos, em cada novo desafio que enfrentamos, está lá a marca desse compromisso de excelência. E esse prêmio vem, de certa forma, trazer um reconhecimento de todo esse esforço, de todo esse comprometimento com cada cliente nosso.